Olá, aqui é o Anequim e eu estou gravando este vídeo para mostrar a minha campanha que eu fiz com o reino de Sião, que agora não é mais um reino, viramos uma república praticamente, mas como eu fiz, o Sião, que é Tailândia hoje em dia, antigamente era conhecido como Sião, eles são uma nação primitiva e você tem que ocidentalizar no jogo. Então, no começo eu já fiz logo uma guerra aqui contra uma pequena nação aqui, que tem muito metal precioso, e depois eu ataquei um país aqui, eu não sei o nome deles, mas é esse estado aqui, eles eram meus aliados e eu ataquei eles. E depois eu conquistei o Laos, que fica bem aqui, e eu tive que esperar porque eu fiquei estagnado. Tinha o Vietnã, a Cambódia e Burma, eu não lembro o nome deles, se é Burma mesmo em português ou é outro nome, mas enfim, esses caras aqui, eles têm um imenso core aqui na região, eles eram hostis comigo, até eles começarem a levar um pau do Reino Unido, eles ficaram mais amigáveis, mas mesmo assim eu não fiz aliança com eles. Eu fiquei meio que sozinho por um tempo, eu fiquei mais, eu conquistei o Laos, depois que eu conquistei os caras aqui, eu fiquei estagnado, não tive para onde ir, eu fiquei mesmo vendo aqui os meus pontos de pesquisa, melhorando a alfabetização e com isso fazendo as reformas para poder se entrar como uma nação civilizada. Após isso, eu fiquei, ainda continuei incentivando a minha economia, fiquei mais em pesquisa de economia e cultura para poder melhorar meu prestígio e com isso subi de ranking para chegar a uma potência, uma nação secundária aqui, que é o meu caso. Agora, eu fiquei praticamente fazendo isso, até um ponto que eu tive, eu vim treinar a esfera de influência do Reino Unido, eu fiz uma aliança com ele e com os chineses, os chineses ainda estavam ocidentalizando e unificando a nação deles, que é essa aqui, eles unificaram. E aí eu comecei a melhorar, após um tempo eu melhorei o meu aspecto militar, comecei a fazer as indústrias, eu comecei mesmo a fazer isso sozinho, sem os investidores, e aí eu comecei a atacar os holandeses, que eles tinham território aqui, nesse estado de Sumatra e Java. Eu fiz uma guerra sozinho contra eles, eles são aliados ainda, no caso, naquela época eles eram aliados da Áustria e dos otomanos, e eu tive que segurar eles sozinho, os três juntos contra mim. Então, obviamente eu consegui, eu era aliado da China e do Reino Unido, eles não quiseram me ajudar, né? Eu estava na esfera de influência do Reino Unido nessa época, o que me prejudicou muito, porque a minha economia, ela meio que caiu, assim, bastante, porque uma coisa, quando você está na esfera de influência, você fica dentro do mercado dessa esfera, né? E o Reino Unido é o mandante ali. Então, meio que prioriza, a exportação e a importação fica priorizado naquela esfera, né? Então, acabou me prejudicando por causa das tarifas, né? Eu não consegui, mesmo aumentando, eu estava com o máximo de tarifas, né? Eu estava 100% aqui. E eu estava ganhando muito dinheiro. Quando eu entrei na esfera, caiu muito a minha arrecadação, né? Nessas tarifas de importação. E aí, foi complicado. Aí o Japão me tirou da esfera e isso deu uma melhora. Aí foi aí que eu comecei a me desenvolver, né? Eu conquistei o Vietnã, eu conquistei o Cambódia, eu peguei... Depois, né, eu peguei esses territórios daqui. Aí que eu parti pra cima do Reino Unido, né? Eu quebrei a aliança com eles e conquistei esse estado aqui, Tenasserim. Eu conquistei também umas províncias aqui deles, né? Que eram parte desse estado, né? Da Malásia. É Malásia? Aqui não fala. Fala aí. Aí, Malásia, sei lá o quê. E depois, por último, né? Nessa última... No final do jogo, eu conquistei esse estado agora aqui. Pegou. Isso, ó. Não tive mais o que fazer, infelizmente. Eu queria conquistar Burma e esse estado aqui também, né? Da Caixinha. Mas minha economia, ela tá muito boa. Eu tô com uma indústria boa até pra esses lugares aqui. É difícil. Eu estava em décimo, né? Fiquei oscilando entre décimo e décimo primeiro. Mas eu acredito que eu fiz uma boa campanha, né? Talvez eu poderia fazer melhor. Mas é difícil porque as coisas começam a desandar depois, sabe? No final do jogo, assim, que... Lá pra 1890, que você consegue ter uma economia razoável, um exército bom, né? De qualidade, pra poder peitar as nações maiores. E, bom, aqui não vai mostrar, né? O que eu estava olhando. Mas como eu carreguei o save, que eu tinha terminado aqui, né? Pra... Justamente pra poder gravar. Pra poder mostrar pra você. E não vai mostrar as minhas produções. Mas praticamente eu produzo quase tudo aqui. Nas fábricas eu só vou mostrar aqui, se você quiser ver. É só pausar. E eu estou mesmo controlando, eu estou intervindo. Essa construção aqui não fui eu que fiz, né? Foi os capitalistas. Mas a maioria que eles fizeram aqui, eu... Eu cancelei, né? Tudo que eu mesmo escolhi, dedo a dedo aqui, pra... Pra poder ter um melhor rendimento aqui nas produções. Mas essa é a minha economia. Minhas fábricas, desculpa. E... Tem uma boa produção, né? Eu vou passando aqui, aos poucos. Só ir pausando. O que eu produzo, o que eu uso, né? Algodão eu produzo. Eu não sei porque não está aparecendo ali. Só que também eu tenho no meu território. Não sei porque não aparece. Eu tenho que... É... Fazer o jogo andar, né? Mas se eu fizer isso, ele vai sair. Porque está no último dia do jogo. Só que também eu produzo. Mas é, algumas coisas não vão aparecer aqui. Infelizmente. Esse aqui também eu produzo bastante. É o que ele fala, né? Mas não está mostrando aqui os valores. Eu comecei incentivando a minha... A indústria de aço. E... De madeira também. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Eu estou indo rápido, né? Porque eu não quero perder muito tempo. Mas é só pausar o vídeo aí. Que virar grãos também. Eu produzo muita coisa. Eu produzo... Três vezes mais do que eu consumo. Opa! Tá aí. Beleza. Não tem nenhum projeto. Minha economia está boa, né? Eu reduzi bastante os impostos dos pobres. Justamente para poder que... Que tenha mais trabalhadores, né? Principalmente operários. Eu reduzi o máximo que eu posso. E também aqui no... Nessa classe média, né? Que eu preciso muito dos professores. Eu estou ganhando muito dinheiro. Aqui está negativo. Mas eu estava ganhando muito dinheiro. É como eu dei o... Carreguei o jogo. Ele fica meio desatualizado aqui. E eu mantive alto aqui os impostos dos ricos. Para poder... Meio que bloquear que... É que eles estavam incentivando. Eles estavam construindo muita coisa que eu não queria, né? Como eu mesmo estou escolhendo... As melhores fábricas para a minha economia. Então... Eu mantive alto para eles não ficarem investindo muito nisso. E aqui está tudo no máximo, né? É... Bom, vamos para lá. As tecnologias. Então, eu praticamente pesquisei quase tudo. Acho que se eu fosse uma potência mesmo. Desde o começo eu já ia ter feito... Todas as pesquisas. Aqui estão minhas reformas. Bom, se alguém não entender alguma coisa... É só deixar um comentário que eu irei... Eu irei responder, né? Eu só posso ter duas National Fox no momento. Eu tenho uma população de 32 milhões. Cadê? Aparece aí aqui. E... Oito milhões são homens adultos. Né? Bom... Também não vou entrar em detalhes aqui. Comércio também não. Diplomacia também não. Aqui está meu militar. Quem quiser olhar, né? Dá para ver. Eu tenho... Eu vou mostrar cada coisa que eu tenho, né? Eu estava construindo mais exército. Mais marinha. Aqui tem as coisas, tudo. Tá? Enfim, vamos ver aqui o mapa político, né? De infraestrutura já está tudo no máximo, né? Que eu posso construir. Tem uma aqui que está 100%, né? 96. É esse aqui. É... Diplomacia. Eu tenho uma trégua com o Reino Unido, né? Porque eu conquistei territórios dele faz pouco tempo. Tem o... Aliança com a China e com a Coreia. Ah... O que é o mapa que eu posso ver? Vamos ver. É... De administração. Tá? Precisava melhorar bastante aqui, né? É que esses estados aqui são colônias. Então eu preciso que tenha 1% da população para poder transformar em estado, né? Essa região aqui. Aí fica difícil a administração. Acho que aqui também é. É... Aqui também. Mas é... Pelo menos tem os recursos, né? Aqui tem recursos excelentes. E... Acho que é isso, né? Para mostrar. Tem uma outra coisa aqui. População. Também aqui são poucas... Não é uma região muito densa. Tem os rankings. Migração. Não tem ninguém saindo. É ótimo para mim, né? E é isso, né? Tem relacionamento aí e tal. Vamos ver o exército. O meu exército... São todos compostos iguais, né? Eu estava reunindo aqui. Eu ia dividir esse exército para ficar igual aos outros. E tá isso. Minha marinha... Deixa eu colocar aqui. A marinha é essa, né? Eu tenho... Aqui são os de transporte. Coloquei um navio só de proteção ali. Eu tenho esses 10 aqui. E eu estava fazendo mais 10. Ou seja, eu estava com uma marinha excelente. Porque esses barcos aqui são os melhores, né? Então, é isso aí. Essa é a minha pequena campanha que eu fiz aqui. Talvez onde eu grave, tentei gravar ela. Eu estava só fazendo um teste mesmo. E eu gostaria... Eu só queria mostrar para vocês. Então, muito obrigado por assistir. Até mais. E eu estou fazendo um teste mesmo. E eu estou fazendo um teste mesmo. Amém.